É o turno do tempo, hoje com vocês o Evangelho de Marcos capítulo 6 E partindo dali chegou a sua terra e os seus discípulos o seguiram E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o Se admiravam dizendo de onde vêm estas coisas E que sabedoria esta que lhe foi dada E como se fazem tais maravilhas por suas mãos Não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão E não estão aqui conosco suas irmãs E escandalizavam-se nele E Jesus lhes dizia Não há profeta sem honra senão na sua terra Entre os seus parentes e na sua casa E não podia fazer ali obras maravilhosas Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos E estava admirado da incredulidade deles E percorreu as aldeias vizinhas ensinando-o Chamou assim os doze E começou a enviá-los de dois a dois E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão um bordão Nem alfoge, nem pão, nem dinheiro no cinto Mas que calçassem sandálias E que não vestissem duas túnicas E dizia-lhes Na casa em que entrades Ficai nela até partir desde dali Quando alguns de vós não Quando alguns vos não receberem Nem vos ouvirem Saindo dali sacudir o pó Que estiver debaixo dos vossos pés Em testemunho contra eles Em verdade vos digo que haverá mais tolerância No dia do juízo para Sodoma e Gomorra Do que para os daquela cidade E saindo eles Pregavam ao povo que se arrependesse E expulsavam muitos demônios E ungiam muitos enfermos com óleo E os curavam E ouviu isso o rei Herodes Porque o nome de Jesus se tornara notório E disse João, o que batizava ressuscitou dos mortos Por isso estas coisas operam nele Outros diziam É Elias E diziam outros É um profeta Ou como um dos profetas Herodes porém ouvindo isto Disse esse é João Que mandei degolar Ressuscitou dos mortos Por quanto O mesmo Herodes Mandara prender O mesmo Herodes Mandara prender A João e encerrá-lo E manietado No cárcere Por causa de Herodes Mulher de Felipe Seu irmão Por quanto Tinha casado com ela Pois João dizia a Herodes Não te alisto Possuir a mulher De teu irmão Herodes o espiava E queria matá-lo Mas não podia Porque Herodes Temia João Sabendo que era Varão justo e santo E guardava-o com segurança E fazia muitas outras coisas Atendendo-o E de boa vontade O ouvia E chegando Uma ocasião favorável Em que Herodes No dia de seu casamento Dava uma ceia Aos grandes e tribunos E príncipes Da Galileia Entrou a filha Da mesma Herodias E dançou E agradou a Herodes E aos que estavam Com ele à mesa Disse então o rei Àquela jovem Pede-me o que quiseres E eu te o darei O bicho estava doido Pela gatinha E jurou-lhe dizendo Tudo o que me pedir Disse te darei Até metade do meu reino E saindo ela Perguntou A sua mãe Que pedirei E ela disse A cabeça de João Batista E entrando Apressadamente Pediu ao rei Dizendo Quero que Imediatamente Me deis num prato A cabeça de João Batista E o rei Entristeceu-se Muito Todavia Por causa Do juramento E dos que estavam Com ele à mesa Não lhe a quis negar E enviando logo O rei O executor Mandou Que lhe trouxesse Ali A cabeça de João E ele foi E degolou-o Na prisão E trouxe a cabeça Num prato E deu A jovem E esta Deu A sua mãe E os seus discípulos Tendo ouvido isso Foram Tomar o seu corpo E o puseram Num sepulcro E os apóstolos Ajuntaram-se A Jesus E contaram-lhe Tudo Tanto O que tinham Feito Como o que Tinham Ensinado E ele disse Vim de vós Aqui à parte A um lugar Deserto Repousai um pouco Porque havia Muitos Que iam E vinham E não tinham Tempo Para comer E foram Sóis Num barco Para um lugar Deserto E a multidão Viu-os partir E muitos Os conheceram E correram Para lá A pé E todas as cidades E ali chegaram Primeiro do que eles E aproximavam-se Deles E Jesus saindo Viu uma grande Multidão E teve compaixão Deles Porque eram Como ovelhas Que não tem Pastor E começou A ensinar-lhes Muitas coisas E como o dia Fosse já muito Adiantado Seus discípulos Se aproximaram Dele E lhe disseram O lugar Deserto E o dia Já está Muito adiantado Despede-os Para que vão Aos campos E aldeias Circunvizinhas E comprem Pão Para si Porque não tem Pão para comer Ele porém Respondendo Disse-lhes Dá-lhe Vós De comer E lhe disseram Disseram-lhe Iremos nós E compraremos Duzentos Dinheiros De pão Para dar-lhes De comer E lhes disse Quantos pães Tendes E de ver E sabendo Eles Disseram Cinco pães E dois peixes E ordenou-lhes Que fizessem Assentar a todos Em grupo Sobre a erva verde E assentaram-se Repartidos De cem Em cem De cinquenta Em cinquenta E tomando-lhes Cinco pães E os dois peixes Levantou os olhos Ao céu E abençoou E partiu os pães E deu-os Aos seus discípulos Para que os pusessem Diante deles E repartiu os dois peixes Por todos E todos comeram E ficaram Fartos E levantaram Doze cestos Cheios de pedaços De pão E de peixe E os que comeram Os pães Eram quase Cinco mil homens Foram mulheres E crianças E logo Obrigou Seus discípulos A subir Para o barco E passar Adiante Para o outro lado A Bethsaida Enquanto ele Despedia A multidão E tendo-os Despedido Foi ao monte Para orar E sobrevindo A tarde Estava o barco No meio do mar E eles Sozinhos Em terra E vendo que Se fadigavam A arremar Porque o vento Lhes era contrário Perto da quarta Vigília da noite Aproximou-se Deles Andando Sobre o mar E queria passar Adiante deles Mas quando eles O viram andar Sobre o mar Pensaram que era Um fantasma E deram Grandes gritos Porque todos O viram E perturbaram-se Logo Mas logo Falou com eles E disse Estende Bom ânimo Sou eu Não tem mais E subiu Para o barco Para estar com eles E o vento Se aquietou E entre si Ficaram muito Assombrados E maravilhados Pois não tinham Compreendido O milagre dos pães Antes O seu coração Estava endurecido E quando já Estavam No outro lado Dirigiram-se A terra De Genezaré Ali atracaram E saíram Saindo eles Do barco Logo o reconheceram E percorrendo Toda a terra Em redor Começaram A trazerem leitos Onde quer que Sabiam que ele Estava Os que se achavam Doentes Enfermos E onde quer Que entrava Ou em cidade Ou em aldeias Ou no campo Apresentavam Os enfermos Nas praças E rogavam-lhe Que os deixasse Tocar ao menos Na ola De sua veste E todos Os que lhe Tocavam Saravam E reuniram-se Em volta dele Os fariseus E alguns Dos escribas Que tinham Vindo de Jerusalém E vendo Que alguns Dos seus discípulos Comiam pão Com as mãos Impuras Isto é Por lavar Os repreendiam Porque os fariseus E todos os judeus Conservando a tradição Dos antigos Não comem Sem lavar as mãos Muitas vezes E quando voltou Do mercado E disse Se não lavaram Não se lavaram Se não se lavaram E não comem E muitas outras coisas Há que receberam Para observar Como lavar os copos E os jarros Os vasos de metal E as camas E depois perguntaram Os fariseus E os escribas Por que Não andam Os teus discípulos Conforme a tradição Dos antigos Mas comem Com as mãos Por lavar Os caras se preocupam Com cada coisa Os caras se preocupam Em Empuar Mosquita E engolir Camilo Será nem E ele respondendo Disse-lhes Bem Profetizou Isaías Cerca de vós Hipócritas Como está escrito Este povo honra-me Com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim E vão Porém Me honram Ensinando doutrinas Que são Mandamentos De homens Porque deixando O mandamento De Deus Retendes a tradição Dos homens Como o lavar Dos jarros E dos copos E fazei muitas coisas Semelhantes a estas E dizia-lhes Bem Validais O mandamento De Deus Para guardardes A vossa tradição O que Moisés Disse Honra teu pai A tua mãe Quem mal disser Ou a pai Ou a mãe Deve ser punido Com a morte Porém Vós dizeis Se o homem Disser ao pai Ou a mãe Aquilo que poderíamos Aproveitar de mim É corbão Isto é oferta Ao Senhor Nada mais Lhe deixais Fazer Por seu pai Ou por sua mãe Invalidando assim A palavra de Deus Pela vossa tradição Que vós ordenaste E muitas coisas Fazeis Semelhantes a estas E chamando outra vez A multidão Disse-lhes Ouvi-me Vós todos E compreendei Não há Fora do homem Nada Que entrando nele O possa contaminar Mas o que sai dele Isso é Isso é o que contamina o homem Se alguém tem ouvidos Para ouvir Que ouça Depois Quando deixou A multidão Entrou em casa Os seus discípulos O interrogavam Acerca desta parábola E ele disse-lhes Assim também Vós estáis Sem entendimento Não compreendeis Que tudo o que Fora Entra no homem Não pode contaminar Porque não entra No seu coração Mas no ventre E é lançado fora Ficando puras Todas as comidas Ficando puras Todas as comidas E dizia O que sai do homem Isto é o que Contamina o homem Porque do interior Do coração dos homens Sai os maus pensamentos Os adultérios As prostituições Os homicídios Os furtos A avareza A avareza As maldades O engano A dissolução A inveja A blasfêmia A soberba A loucura A loucura Todos esses males Procedem dentro E contaminam O homem E levantando-se Dali Foi para os territórios De Tiro e de Sidon E entrando Numa casa Queria que ninguém O soubesse Mas não pôde E esconder-se Porque uma mulher Cusa filha Tinha um espírito Imundo Ouvindo falar dele Ele foi Lançou-se aos seus pés E a mulher Era grega Cirofenícia De nação E rogava-lhe Que expulsasse De sua filha O demônio Mas Jesus disse-lhe Deixa primeiro Saciar os filhos Porque não convém Tomar o pão dos filhos E lançar os cachorrinhos Ela porém Respondeu E disse-lhe Sim senhor Mas também Os cachorrinhos Comem debaixo Da mesa As migalhas Dos filhos Então Ele disse-lhe Por essa palavra Vai O demônio Já saiu Da tua filha E ela indo Para casa Achou a filha Deitada Sobre a cama Pois o demônio Já Já tinha Saído dela E ele Tornando A sair Dos territórios De Tiro e de Sidon Foi a terra Almada A Galileia Pelos confins De Decapolis E trouxeram-lhe Um surdo Que falava Dificilmente E rogaram-lhe Que Impusesse as mãos Sobre ele E tirando-o A parte De dentro Entre a multidão Pôs-lhe Os dedos Nos ouvidos E cuspindo-o Tocou-lhe Na língua E levantando os olhos Ao céu Suspirou E disse É fatal Isto é Abre-te E logo Se lhe abriram Os ouvidos E a prisão Da língua Se desfez E falava Perfeitamente E ordenou-lhes Que a ninguém O dissesse Mas quanto mais Lhe o proibia Tanto mais O divulgavam E admirando-se Sobremaneira Diziam Tudo faz bem Faz ouvir Os surdos E falar Os mudos Esse É o Tônio do tempo O evangelho De Marcos Amém Diziam